Esse nunca vai ser nosso fim, mano, fala pra mim O objetivo vai chegar a meta, tamo a correr com a mic na mão Tamo a levar amassando o pão, olho invejoso já tá atrapalhado Minha meta é limite naquilo que eu sou, naquilo que eu sou, naquilo que eu sou Esse nunca vai ser nosso limite da batalha, pra não faltar pão na mesa Tamo a correr com a mic na mão, atrapalhado, querendo Minha meta é limite naquilo que eu sou, vou continuar a renascer o que eu sou O objetivo vai chegar nesta metade de aumentar o volume do nosso som Não quero bife com ninguém, Jesus me protege dessa maldições, mano Vai falar o que quiser, moça e gangue em minha time Eu, Adriano, mozana, sou feliz com a minha time Tá de doer nem aqui, Cuiabue Ei, Freddy, alguma vez precisei, beat, calmo Pra mostrar como é que eu mato a Shimano Mas o Cleese diz que é pra pegar pesado Matar os niggas e pouco me lixando Porque eu sou fudido, tá meio reservado Matem o beat, eu tô aqui, sou culpado Até vocês podem meter barreira, com mais persistência, a tropa vai subir Vou ver na frente e nem falo contigo Nem perco o meu tempo pra falar mal de ti Nunca me atraso, tô sempre com a Kitty, pegando táxi na paragem no beat ou shit Esse nunca vai ser nosso fim, mano, fala, fala o que quiser O objetivo vai chegar a meta, tamo a correr com a mic na mão Tamo a leva, amassando o pão Olho invejoso já tá atrapalhado, minha mente é limite naquilo que eu sou Eu tenho visto o demônio no nosso caminho Mas eu tenho estado com gana, não ando sozinho E assista-me, disse, meu mano, cuidado com aquilo que tem desejado Tens no futuro, cuidado com a fama Vou chegar no tabu com a benção do mambo Vou comem mudar o destino que a vida me deu Não sei se você percebeu E eu sou o expresso que na minha inveja me deixem fazer o que é meu Não conto com o limite no sonho, joelho no chão e fim no coração Hoje eu vejo inveja no rosto de quem ajudei Rodeado de falsos amigos, tipo finas E não apenas só querem mudar nossa vida O objetivo é ter role na casa do fim Todo mundo consegue, diz a minha velha filho Vá nas camas que o teu dia chega Esse nunca vai ser nosso fim, mano, fala, fala o que quiser O objetivo vai chegar a meta, tamo a correr com a mic na mão Tamo a leva, amassando o pão Olho invejoso já tá atrapalhado, minha mente é limite naquilo que eu sou Naquilo que eu sou Naquilo que eu sou Naquilo que eu sou